Muito bem, meus amigos, muito provavelmente esse áudio vai estar com uma interferência que vocês nos comentários vão encher o saco, por quê? Porque tá com uma serralheria aqui do lado, tendo obra aqui na Câmara, enfim, obra que no meu gabinete não querem fazer, né, que já tá quase desabando a madeira aqui debaixo, tá ficando podre, vai morrer todo mundo no gabinete logo mais. Anotem o que eu tô falando, no futuro vai sair a notícia de que um gabinete desabou no anexo 4 e morreu o deputado, morreu o assessor e vocês vão se lembrar desse vídeo. Todo mundo morreu! Muito bem, continuando, Academia MBL, gente, são os últimos dias pra você se inscrever, e se você tiver com uma dificuldade, puta, tá no limite do cartão de crédito, não tô conseguindo pagar, tá difícil... Eu não estou suportando mais! Vai lá no meu Instagram, manda um direct pra mim que eu vou te ajudar a solucionar isso daí. Você não vai ficar de fora, você fez o teste, descobriu qual que é a sua casa, já sabe qual é as matérias que você ia pegar, tá ansioso pra fazer, mas tá tendo dificuldade, vai lá no meu direct que eu vou te dar uma força. Muito bem, vamos falar hoje sobre o quê? Aliás, antes de falar, depois de falar da academia, preciso falar também, lógico, pra você já dar aquela, mano, manobra regimental no botão de inscrever-se e também no sininho. Você já vai meter aquele artigo 95 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, porra essa! Parágrafo oitavo, vai lá se você tiver curiosidade de ver o que que é, também o artigo 96, que vai na mesma linha, capte do artigo 96, pau, ali na inscrição e no sininho. Preciso de mais inscritos! Vocês devem ter visto, né, sobre aquela viagem mágica, viagem mágica, de fato, assim, Israel é a terra escolhida, eu não tenho a menor dúvida disso. E por que que eu tô dizendo que Israel é a terra escolhida? Não só pela bênção divina, mas também porque a viagem pra Israel fez com que a comitiva presidencial, né, que contou ali com grandes nomes da diplomacia brasileira, como Jair Bolsonaro, Eduardo Bananinha, Bananinha que, aliás, me processou e pediu pra tirar minhas postagens do ar, mas que o judiciário negou tirar minhas postagens do ar, porque disse basicamente o óbvio. Um deputado federal não pode ofender-se ao ser chamado de Bananinha. Então, gente, a justiça já liberou, pode chamar de Bananinha, que ele não vai conseguir tirar do... Então, grandes nomes da diplomacia brasileira, como Eduardo Bananinha, Hélio Negão, né, nomes assim que abrilhantam o nosso Itamaraty, foram pra Israel e, magicamente, na foto, antes de entrar pro avião presidencial pra ir pra Israel, né, com o nosso dinheiro, eles estavam sem máscara, mas chegaram em Israel e desceram com máscara. Um negócio impressionante, né. E engraçado que logo depois de sair dessa viagem de Israel, Eduardo Bolsonaro, né, o Bananinha, fez um vídeo bravo lá falando que ah, esse negócio falou que a gente tava sem máscara e depois colocou máscara, que a gente tava covarde, não tava com a coragem de defender a nossa posição de que máscara não adianta nada, que máscara faz mal, que faz suicídio, não sei o que, lá em Israel. Vai lá e enfia a máscara, né, naquele lugar que eu não vou repetir porque eu sou um sujeito que cumpre o decoro parlamentar. Enfia do cu! Agora, né, resta saber se esse conselho que o Eduardo Bolsonaro deu foi, né, o que eles seguiram ali antes de embarcar pra Israel, né, porque depois dessa afirmação do Eduardo Bolsonaro, vai lá e enfia a máscara. A gente já sabe, sempre que nós, né, vermos, virmos, esse é um verbo difícil, o presidente da república, o Bananinha, o Carluxo sem máscara, a gente já vai saber onde é que tá a máscara, né. Então, muito bem, desceram lá e Israel magicamente usaram máscara. Agora, a questão que fica é a seguinte, por que diabos Eduardo Bananinha e Hélio Negão estavam nessa comitiva em vez de ter cientistas? Porque a comitiva primeiro, vamos lembrar, era pra ver aquele tal do spray nasal que foi testado em 30 pessoas e o Bolsonaro já tava achando que era a solução da humanidade, né. Como você é burro. Lembra a maneira como ele mostrou a cloroquina pra Ema? Coitada dessa Ema aí que vai tomar uma sprayzada no nariz agora. Mas, voltou atrás, disse que não, não é o spray, vamos ver a vacina, né, já que Israel tá aí na vanguarda do mundo, ó, um sujeito, primeiro-ministro, um premier direitista, nosso querido Bibi, Benjamin Netanyahu, liderando campanha de vacinação, e o Bolsonaro vai lá pra ver spray nasal, né, depois do ozônio retal é spray nasal. Não tem orifício seu que fique a salvo com Jair Bolsonaro. Então, ele vai lá e diz que é pra ver a vacina, mas não leva cientista nenhum na sua comitiva, não leva, não se representando no Ministério da Saúde, não leva nada. Leva quem? O Bananinho ou o Hélio Negão? Então, eu fiz um requerimento de informação, que é um instrumento que o deputado federal tem pra exigir explicações do governo ou dos ministérios quando existe alguma coisa que tá ali obscura. E o que que tá obscuro? Por que esses dois deputados federais foram pra essa comitiva? A Câmara dos Deputados não os enviou, oficialmente, eles não estavam em missão oficial. Hélio Negão sequer é membro da Comissão de Relações Exteriores. O Eduardo Bananinha até é, né, perdeu a presidência pro Aécio agora, né, tomou um chapéu ali do Arthur Lira, perdeu a presidência e tá só coisas boas acontecendo. Arthur Lira nunca critiquei, tirou ali a presidência do Bananinha, nosso grande, meu presidente da Câmara. Tá lá, ó, Arthur Lira desde criancinha que ele tirou a credência do Eduardo Bananinha. Então, ele ainda é membro lá da comissão, né, mas presidente, né, agora é presidido pelo Aécio, mas pelo menos ainda é membro. Agora, o Hélio Negão sequer membro é. Então, não foi em missão oficial do Congresso Nacional. Foi a pedido do governo israelense? Duvido muito. Bananinha, né, nosso querido embaixador, da fritura ali de frango e de batata, sequer sabe falar inglês, muito menos hebraico. Se souber falar shalom, já é demais. Caralho, dobrão. Então, por que ele foi lá pra essa comitiva? Não se pode, não se pode fazer turismo com dinheiro público, né, isso é uma coisa óbvia, evidente, né, vai contra, diretamente, vai de encontro, vai contra completamente os princípios, né, do direito administrativo, da moralidade, né, da publicidade. Então, eu fiz um questionamento, por que eles foram, quanto custou a saída deles, se teve alguma consulta aos órgãos internos de controle, porque o governo federal, ele tem um contencioso, digamos assim, ele tem como se fosse um escritório de advocacia, que é feito pra fiscalizar internamente, pra quando o ato for tomado, quando a decisão for tomada, não tem nenhum problema com o Ministério Público, nem com o Judiciário, nem com o Legislativo, né, que é a Controladoria Geral da União. A Controladoria foi consultada, você teve algum parecer jurídico dizendo que a viagem deles é legal, mesmo sem estar em missão oficial no Poder Legislativo, ou sem ter uma requisição, né, de um governo estrangeiro? Vamos fazer esse questionamento, não vamos deixar, né, Bananinha fazendo turismo com dinheiro público, é legal, fazendo turismo, quer viajar pra Israel, beleza, mas paga sua passagem. Não é a gente que tem que ficar pagando isso daí, não. É ficar aí, avião presidencial pra missão, não é pra ficar passeando pra lá e pra cá, levando o filho pra passear, né. Igual quando o Bolsonaro nomeou o Bananinha lá pra Embaixada nos Estados Unidos, falou Ah, filé tem que ficar com meu filho. É, não é bem assim não. Quando o filé é público, o filé tem que seguir os princípios do direito administrativo aí. Vamos ver se esse filé, né, tá seguindo a moralidade pública, porque se não tiver, né, vamos ter que, né, tirar ali esse filé da churrasqueira, que esse é da população, e vai ter que ressarcir os cofres públicos, caso a resposta não seja satisfatória. Só pra exemplificar, né, uma missão oficial do Congresso Nacional, ou a requisição de governo estrangeiro, foi o que eu fiz, por exemplo, em 2019, vocês devem se lembrar, quem acompanha o canal há mais tempo, quem não acompanha, veja esses vídeos que são interessantíssimos, da missão oficial, vai tá aqui em cima, vai tá aqui em cima ali os vídeos aí da missão oficial, que eu fui convidado, né, pelo governo japonês a liderar, né, chefiei uma missão diplomática com autorização do Congresso Nacional Brasileiro e a pedido do governo japonês, pra quê? Pra abrir o mercado japonês, pra abrir as fronteiras comerciais japonesas, pra carne vermelha brasileira, pro ovo galado, que é o ovo fertilizado, que não é aquele ovo que você compra pra consumir em casa, pra fritar, não, é o ovo que você compra pra criar o pintinho, né, pra você ter a sua produção de aves. O Japão tava querendo, né, comprar, o Brasil tava querendo vender, mas você tinha alguns problemas sanitários ali pra serem resolvidos, e também o mercado de frutas, né, então eu fui em missão oficial, tudo custeado pelo governo japonês, porque era interesse deles consumir a nossa carne e produzir a nossa espécie de frango lá no Japão e consumir as nossas frutas também lá no Japão, então tudo custeado com o dinheiro do governo japonês, numa missão que abriu um mercado bilionário, foi bem sucedida, conseguimos abrir esse mercado bilionário lá no Japão, tive com o vice-primeiro-ministro, né, o então vice-primeiro-ministro Taro Aço, que também morou um período de tempo aqui da juventude no Brasil, tem um grande carinho pros brasileiros, e era ministro das finanças, não sei como tá agora, porque mudou, né, o governo do Shinzo Abe mudou agora pra, pra, pro novo primeiro-ministro, não sei como é que Taro Aço tá nesse novo governo, mas são todos do mesmo partido, negociei diretamente com ele, né, nessa missão diplomática, aí sim você tem uma autorização do Congresso Nacional, você sabe quem tá custeando e você sabe qual é o objetivo e teve requisição de governo estrangeiro, agora, Israel não teve autorização, essa viagem aí até onde eu sei, não teve autorização no Congresso Nacional, se teve, é bom que o ministério, né, o Itamaraty, responda com esse documento com essa autorização, pedido do governo israelense, duvido muito que o governo israelense falou, olha, a gente só negocia com o Brasil se trouxer o bananinho e o helo negão, acho pouco provável, né, vamos ver se o ministério também apresenta essa requisição e quais resultados eles trouxeram de lá, beleza, foram ver vacina, não foram ver spray nasal, voltaram com uma negociação de quantas vacinas, ou se não conseguiram fazer a negociação, por quê? Quais são os termos que o governo brasileiro negou pra fazer essa parceria? Vamos ter tudo isso muito transparente pra trazer essa prestação de contas pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.